Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, meus irmãos queremos agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Antônio Ferreira e pelo nosso coordenador Maciel Pereira, pelo tema tão lindo, tão grandioso que foi colocado para este congresso, um tema que é bem conhecido, um versículo que é bem conhecido de toda a igreja, um dos mais conhecidos do Novo Testamento, o texto mais conhecido é João 3 e 16, todos conhecem, e o segundo mais conhecido eu acredito que seja este texto, que eu peço para você abrir a Bíblia, Marcos capítulo de número 16, versículo 15, que é o tema do nosso congresso. E o lema é Ide, Ide, e o texto do tema é este, Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Marcos capítulo 16, versículo 15, disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, glória a Deus, é muito importante, interessante, notarmos que Jesus, ele convidou, chamou doze discípulos para o seguir, no início do seu ministério, está escrito, Mateus capítulo 4, abra a sua Bíblia novamente, Mateus capítulo de número 4, versículo 18 e 19, Mateus 4, 18 e 19, Jesus andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. dezenove, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. o que eu acho lindo, e eu me amarro em Jesus, é que antes dele dizer, ide, ele disse, vinde. porque ninguém pode ir sem primeiro e não vir, foram três anos, Jesus trabalhando na vida deles, aperfeiçoando, o vinde durou esse tempo, três anos do ministério de Jesus. passado esse período, depois que Jesus ressuscitou, Jesus se reúne, e aí Jesus disse, ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. porque primeiro Jesus trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. quem está entendendo, quem está entendendo, eu só posso continuar, falar, se você estiver entendendo o que eu quero, me expressar e falar. Glória a Deus. de maneira que o primeiro chamado, a primeira missão, é interiorizar Jesus na alma. Está marcado com Jesus no coração. de maneira, se estivermos cheios de Cristo, ele vai dizer, ide. Glória a Deus. meus irmãos, ninguém é mais e nem menos. Nós somos aquilo que Jesus fez em nós e por nós. cada um tem uma medida de fé. Porque o mais importante nas nossas vidas, não é o que a gente faz, é o que a gente é. O que causa mais peso em um crente, em um pregador, em um cantor, em uma cantora, é o que a gente faz, é o que a gente faz, é o que a gente faz. É o caráter. Se ele ou ela tem caráter, tem Cristo. E se tem Cristo, pode pregar o evangelho. Glória a Jesus. Eu acho bonito nesse texto de Marcos, que Jesus diz, ide por todo mundo, uma ordem. Mas ele diz, pregai o evangelho a toda criatura, uma missão. Pregai o evangelho. E ele conclui, a toda criatura, um ato de amor. Ninguém fica de fora. Por isso que a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Cristo nos chamou para uma missão. O que é uma missão? Uma missão é uma tarefa que recebemos para cumprir. Uma missão é uma tarefa que Cristo nos incumbiu a cumprir. Quando a pessoa prega o evangelho com uma missão, é diferente. Jesus recebeu uma missão do Pai. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Vamos ver, vamos acompanhar o texto sagrado. Um momento desse, a gente fica com as pernas trêmulas, as mãos ficam frias, porque não é fácil falar por muito conhecimento que a gente tenha ou busque, mas não é fácil chegar aqui. Mas vamos lá. Lucas 4, 18, diz o seguinte, o Espírito do Senhor, disse Jesus, vamos começar no 17, e foi lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim. pois que me ungiu para evangelizar os pobres, os humildes, os dependentes, os quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos, da vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele aceitou de bom grado a sua missão. E a missão de Jesus é maior do que a nossa, era maior do que a nossa, porque a missão de Jesus não era só pregar, não era só libertar, Ele tinha a missão de morrer para nos salvar. E na missão de Jesus estava incluído também a vinda do Espírito Santo para habitar em cada coração. De maneira que quando já bem próximo da sua crucificação, Ele estava no jardim do Getsemane orando e prostado começou a dizer Pai, se for possível passa de mim este cálice sem que o beba, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quem tem missão não pode mais voltar para trás. A pessoa que tem uma missão para anunciar a Cristo, ele é diferente daquela pessoa que não tem. Porque se você está num grupo de evangelismo, simplesmente por estar, mas não sente que receber uma missão para alistar, o seu trabalho vai ser defeituoso. Uma pessoa que recebeu uma missão para fazer a obra, ele não pode parar. Não, ele prega no grupo de evangelismo, de missão pessoal, ele prega em casa, ele prega para o vizinho, ele prega no ônibus, prega no colégio. Assim era Jesus, Jesus tinha prazer e gozo de falar do rei. Glória a Deus, o escocês Don Knox, ele orou a Deus, ó Senhor, dá-me a Escócia ou morrerei. Deus está clamando por jovens cheios do Espírito e que entenderam que receberam a missão para serem pregadores do evangelho de Jesus. Mas não só isso, o jovem que foi chamado, ele sente o desejo de também ser pregador com o testemunho de vida. Glória a Deus. aonde ele vai? Alguém dá bom testemunho. No colégio alguém diz, ali tem Cristo, Cristo está naquela vida, na universidade, no trabalho, em casa, porque ser cheio do Espírito Santo não é só agora aqui no congresso, não é só nós pular e gritar dizendo glória a Jesus. Não. O chamado é aqui, é em casa, é no colégio, é no ônibus, é no trem, é aonde você estiver, faça o seu chamado valer e faça a obra de Cristo Jesus. Jesus Romanos, capítulo de número primeiro, nós vamos ver também Paulo, ele foi chamado por Deus. Capítulo primeiro, versículo de número 14, 15, abra sua Bíblia, me acompanhe do raciocínio, eu sou devedor tanto a gregos, como a bárbaros, tanto a sábios, como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Glória a Deus. Então, ele diz, eu estou pronto para vós anunciar. Não se preocupe que você está no período da preparação, você está no período do vinde, está no período de conhecer mais a Cristo, de interiorizar a Jesus, ninguém cresce do dia para a noite, é devagar, só não pode parar de crescer. Glória a Deus. E com esse crescimento espiritual, moral, emocional, porque tem que crescer igual, o crescimento é na alma, no espírito e no corpo, crescer em santidade, em graça, em conhecimento, em um são, isso vai lhe dar autoridade espiritual para dizer Cristo renda, Cristo salva, Cristo liberta e que Ele é o mesmo. Glória a Jesus, glória a Jesus, é glorioso irmãos, é maravilhoso meditarmos que precisamos dessa primeira etapa, João Evangelho capítulo 17, vamos ao versículo de número 23, diz assim a palavra de Deus, eu neles, coisa linda, e tu em em mim, comunhão com Deus, para que eles sejam perfeitos em unidade, comunhão com os irmãos, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, pregação do Evangelho, anúncio do Evangelho, e ele diz, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim, então primeiro, nós conhecemos Cristo na intimidade, glória a Jesus, glória a Deus, quem está entendendo, quem está entendendo a mensagem de Deus, eu estou falando esta palavra, mas Deus é prova, eu estou comendo ela aqui, estou alimentando a minha alma, irmãos, porque tem alguém que diz, eu quero ser um grande pregador, a Deus, como aquela cantora canta bonito, como aquele pregador prega bonito, como aquele cantor é cheio, isso tem um processo, irmãos, no privado, oculto, no dia a dia, não é com a vigília que você vai ser cheio, não, não, com um jejum só de um dia, que você vai ser cheio, não, é um processo diário, pode até que você vai jejuar um dia todo e no fim do dia, você não sinta um são, glória a Deus, possa ser que você passou a noite numa vigília chorando e se no outro dia você não amanhecer o dia pulando e você vai dizer não senti nada durma a noite e na outra faça de novo aleluia porque porque a coisa continuada vai aperfeiçoando Deus vai trabalhando vai aprimorando o caráter aleluia não adianta cantar bonito pregar bonito ensinar bonito isso não vai atrair a Deus o que atrai a Deus é caráter ele vai dizer viste o meu servo viste a minha serva ele vai dar testemunho de você mas se estamos aqui nesse congresso essa glória de Deus manifestada mas ao sair da porta da igreja se alguém se alguém vai dizer a você rapaz ei vamos ali tem uma menina ali para tu dar uma namorada rapaz é linda é gata o camar já esqueceu dos gritos que deu aqui das glórias das línguas ele vai dizer estou dentro vamos embora já perdeu aleluia esse fogo tem que pegar de ano a ano é hoje no congresso e o ano todinho até chegar o outro congresso Jesus batizando renovando jovem jovem cheio do Espírito Santo é bonito é bonito viver vestir a farda é bonito comprar a farda e estar com ela aqui no dia mas mais bonito para Jesus é dizer eu estou vendo tua sinceridade eu estou vendo que você está se desviando do mal e você está pensando que Deus não está vendo você você está pensando que Deus se engana igual uma mulher com um pirulito aleluia glória a Deus às vezes Deus tem misericórdia de nós nos usa assino de repente mas tem coisa que só é possível em casa no oculto o joelho no chão lágrimas aleluia quem tem chamado de Deus não pode de maneira nenhuma deixar de viver a Cristo na alma aleluia sabe o que eu me amarro em Deus eu estava esses dias meditando no zelo de um homem chamado Jó um homem extremamente zeloso com as coisas espirituais de maneira que os filhos iam se banquetear e ele fazia sacrifício dizendo ele porventura meus filhos desagradaram a Deus enquanto o filho estava nos banquetes ele estava fazendo sacrifício e pensando será que meus filhos estão desagradando a Deus eu vou fazer um sacrifício a Deus por eles primeiro zelo pela família segundo zelo pelas coisas de Deus aleluia Jesus vai pegar você de cheio jovem zeloso com as coisas espirituais pode ter certeza que o céu vai se abrir e as materiais vão vir em seguida vai ser bença e bença e bença e bença porque é onde há selo onde há sinceridade onde há obediência onde há compromisso o céu chega e chega para fazer a diferença aleluia glória a Deus glória a Jesus o maior gozo que um crente deve ter na alma é ganhar uma alma para Jesus já estou concluindo glória a Deus John Bunan ele dizia o maior gozo que eu tenho na alma é ganhar uma vida para Jesus eu tenho mais prazer em ganhar uma alma para Jesus do que ganhar ouro e prata se você não descobrir o segredo de ter gozo na alma eu vou lhe dizer o segredo de ter gozo na alma é pregar evangelho se você ainda não tem facilidade em se santificar eu vou dizer a você pregue evangelho que você não vai ter dificuldade mas sabe irmão 5% de toda igreja durante todo o tempo da sua vida levou uma alma a Cristo esse texto desse tema é um texto negligenciado tão conhecido é tão conhecido que quando lê tem pessoas que dizem assim você não tem outro tema não porque esse ir por todo mundo e pregar o evangelho apoio eu vou te dizer debaixo da autoridade do Espírito Santo o tema é esse o que nós precisamos é sair nas ruas e anunciar com poder e graça o evangelho de Jesus Cristo aleluia falta-lhe gozo falta-lhe contentamento porque você não prega evangelho a igreja de um modo em geral quando eu digo 5% da totalidade de 100% traz uma alma eu estou falando de uma pessoa que traz uma pessoa para a igreja ele aceita e esta pessoa é discipulada o projeto da Uma Debe se não me esqueço irmão Maciel é que essa juventude pelo menos cada um traga uma alma para Jesus tem um projeto de quantas almas? lembra-me do seu projeto 300? e o projeto cadê? já se foi? não deixe esse projeto cair não segure segure porque Deus vai lhe honrar vai lhe honrar então a ordem de Cristo é ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura essa é a mensagem atual é uma mensagem pertinente é a mensagem de agora esse é o tema que Deus quer esse é o tema que Deus se agrada é andar no evangelho viver o evangelho e pregar o evangelho com poder amém